Nesta última terça-feira, dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças e também o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A Igreja Católica, aqui do município de Cacoal, realizou em comemoração o Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma procissão, só que uma procissão diferente de todos os anos. Devido à pandemia, dessa forma foi feita uma carreata, padre. Devido à pandemia, é uma carreata para comemorar o Dia das Crianças e também o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Sim, com certeza, devido a esse tempo que nós estamos vivendo, temos que tomar todo o cuidado, então ainda não tem essa grande procissão que aqui tem em Cacoal, nas duas paróquias, então essa grande carreata e homenagem à padroeira do Brasil, à padroeira da nossa igreja e também àquela que intercede por todas as crianças do Brasil. É um momento difícil que todos nós estamos passando, que a pandemia ainda não passou completamente, mas mesmo assim é um momento de agradecer, simplesmente aí que a santa é a padroeira do Brasil. Sim, é um momento que nós passamos pelas dificuldades, mas diante desse tempo de pandemia, há muitas coisas boas também, que foi apresentado diante da nossa fé também, mais persistência. E Nossa Senhora da Conceição Aparecida é uma que intercede por nós, né? Assim como nas bodas de Caná, Maria intercedeu naquele momento para fazer a alegria de todo aquele povo que o ia faltar, também ela não deixa faltar nada diante dos seus filhos e filhas aqui diante dessa terra, né? Porque ela intercede, ela é a nossa patrona, a patrona do Brasil, né? E viver esse grande momento de fé, pelo menos nesse tempo de pandemia, ter essa grande carreata que ainda manifesta essa veneração de Maria, Nossa Mãe, com o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É um momento aí que muitas famílias choraram pelos entes devido aí a essa doença, mas hoje é um momento de que muitos puderam, então, agradecer por estar aqui presente. Sim, com certeza, porque é muito sofrimento, né, na vida das pessoas. Nós passamos por um momento muito turbulento, muito obscuro, mas graças à fé, né, de nós termos em Jesus Cristo, e também essa veneração de Maria, Mãe de Jesus, aqui no Brasil, com o título de Nossa Senhora Aparecida, é um momento, mesmo que leva as pessoas a refletir também a vossa fé, é mais perseverante, principalmente nessa dor ainda da separação. Ainda ter mais fé, mais perseverante, dizer, Nossa Senhora está intercedendo por nós e ela não nos abandona. No mesmo momento difícil aí, os fiéis vêm inovando, né, antes era a presença, era fazendo procissão, e agora com a carreata, quer dizer, mesmo assim é uma forma de você expressar a sua fé. Sim, com certeza, porque aqui em Cacoal é uma das maiores procissões dentro do estado de Rondônia, de tanta gente que está na procissão. Então, devido a esse tempo de pandemia, então nós fizemos esse momento, né, para não passar a deserreção, não fizemos nada na nossa fé, na manifestação da veneração de Nossa Senhora. Então, essa carreata, com certeza, as pessoas vêm rezando, cantando, porque está sendo também irradiada, as pessoas vêm acompanhando pelos rádios do carro, porque estava pela rádio Soma Uma, então, esse é o momento que a pessoa vai refletindo também, rezando e pedindo cada vez mais essa força, né, pela intercessão da Virgem Maria, para nós superar esse momento. Ave Maria, ave Maria, Mãe de Jesus.